Olá, para quem não me conhece, sou a Catarina e comigo hoje neste vídeo vão ver a Lara. Somos ambas da turma do 9º Guilherme, da turma de Geografia de São Pedro e hoje vamos a mostrar como nós fizemos o nosso termómetro. Acho que foi um dos mais difíceis que nós já fizemos até agora, dos 4 ou 5 objetos de medição, mas foi divertido, foi cómico, porque nós fizemos-nos juntas e só fazíamos tianta, só nos ríamos, por isso, meio que isto aqui ajudou-nos para nós convivirmos e socializamos entre nós. É muito filósofo. Mas pronto, foi mais difícil, não só o caso de fazer, porque ele requer muita concentração e, digamos, muito jeitinho, mas também pelo facto de ele não funcionar e aí foi onde é que nos deu mais que fazer, porque nós tentámos pô-lo a funcionar de nenhuma maneira, chegámos até a desfazer, ele não aparece aqui no vídeo, essas partes, mas nós fizemos e voltámos a fazer só para dar, mesmo assim ele continuou sem, digamos, intermitente. Pronto, nós começámos, agora vamos ver o processo, não é? Nós começámos com deitar a água, aqui, nesta parte do vídeo, vocês já viram eu fazer e agora está a vez da Lara e, é, pois. Eu acho que eu não preciso de amarela, porque... Como eu estava a dizer, a tinta era vermelha e o meu chão era branco e eu já não vou dizer mais nada. Mas pronto, seguimos com a cabeça erguida, limpámos o chão e, nesta parte, já tínhamos os dois feitos. Nós começámos por medir a água, depois de medir a água, pusemos a tinta acrílica, já que nunca tínhamos uns 40. Eu pus verde, a Lara pus vermelha e, depois, ajeitámos nas nossas garrafinhas e, claro, mistrámos, também medimos novamente o álcool e mistrámos o álcool com a água. Aqui, eu era eu a medir e estava prestes a deitar no meu, no meu suposto quase termo. E a Lara decidiu fazer... Como eu estava a dizer, a Lara decidiu fazer publicidade capilar aos meus produtos. Mas pronto. Começámos, voltámos serenas, nós aqui somos muito interativas, voltámos e entrámos, voltámos e entrámos, sempre passando ao nosso público, amado. E aqui estávamos a decidir qual era a posição que nós íamos utilizar. A Lara utilizou a verde, eu utilizei uma espécie de azul. A Lara utilizou uma verde, mas utilizou uma verde rocheada, digamos assim, que ela misturou. E eu utilizei uma azul para cobrir. E, digamos que, em momentos cómicos, foi o que não faltou, porque, além de virar a tinta no chão, foi triste. Foi um momento triste. Não troquem na ferida, por favor. A Lara também quase virou o álcool. É? É? E pronto, se a minha pelinha também quis fazer uma cena que vocês verão mais à frente, e vão se rir até que já chegue, pelo menos eu não consegui parar de rir enquanto evitava. Nós aqui pusamos os fofocos todos os dias, como vocês já devem pensar. Aqui tudo o que é fofoquia, se nós fofocámos. E, claro, montámos. Mas a Lara estava mais concentrada em ficar com a paciência, sinceramente. Vossas verão isso. Eu já estarei quase a acabar e ela está quase a começar. Mas, pronto. Ó, socializar. Obrigada por ser o Pedro. Sim, sim. Nós não estávamos a socializar assim. Foi um trabalho muito cómico. O meu chão não diz o mesmo, mas pronto. Foi um trabalho muito divertido. Com muitos momentos de cantoria, digamos assim. Porque nós passámos, tipo, sempre a cantar. Em algumas cenas vocês perceberam que nós estamos literalmente a barrar. Tenho pena as minhas beijas, sinceramente. Mas em outras cenas, foi fixe. Porque o facto de estar aqui com água fria e água quente foi cómico. Digamos assim. Vocês viram tudo isso? Eu já estou a dar spoilers. Vou-me refugiar e calhar um bocadinho. Mas, pronto. Espero que gostem do nosso processo. Não foi um dos melhores. Não é o mais aconselhável a fazer. Porque, pá. Tem muitas incorreções. Então, a níveis de... Das neiras aí... Ui. Meu Deus. Nem se fala. Nem se fala. Era preciso um livro igual aos Josíadas. Para o resumo e tudo. Sinceramente. Ou maior. Não sei. Tipo bíblia. Mas, pronto. Foi muito divertido. E... É. Espero mesmo que gostem. E vocês agora à frente vão ver... A cena mais dolorosa na minha vida. Porque eu achei que já estava feito. Como vocês estão a ver. Ah, já está feito. E o cara assas. Aham. Pois está, Catarina. Pois. Pois. O pior é que eu não notei logo. Eu não notei logo. Eu explico-me. Como é que eu não consigo ver que a cappelinha caiu? Meu Deus. E a minha cara foi melhor. Digam lá. Vocês já viram cara melhor que esta? Então, cara melhor que a da Lara. Nunca. Vocês nunca viram melhor que isto? É. Digamos que eu cheiré um bocadinho nesta parte. Doeu. Doeu. Doeu muito, por acaso. Porque eu tinha dado tudo de mim. Nesta coisa. E aqui eu decidi pegar em fita. Eu e a Lara decidimos pegar em fita. E colar a palhinha ao canto da garrafa. Para ela não voltar a cair. Não voltamos a ter um rio de lágrimas. E pronto. Está ali. Está feito. Recortamos os pedacinhos. Colamos no canto. Colámos a palhinha. E claro. Ela não voltou a cair. Mas. A nossa linha já tinha ido embora há muito. Mas pronto. Como eu já disse. Sempre cabeça erguida. Nunca. Nunca deixamos que ir a coroa. Ui. Mas pronto. Espero que gostem de verdade. E se não gostarem. O problema não é meu. É vosso. O trauma. Porque foi cómico. Acho que foi uma experiência. O trauma de história. De outro mundo. É numa aventura a fazer isto outra vez. Mas pronto. Depois disto. Você vai ter recompensado os seus alunos. Sinceramente. Como põe os mistos do guarda. Não quero dizer nada. Mas. Agora vocês vão ficar aqui com os nossos fios. E. Até a um próximo aventureiro. Eu sou o Pedro. E. Eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro. Vamos lá. Olá, eu sou a Catarina e comigo estamos a Lara. Hoje vamos fazer outro barómetro, como por uma das propostas de trabalho do Sr. Pedro, como objeto meteorológico. E só prometo que este aqui vai ser o mais cómico dos vídeos todos que nós já fizemos. E é isso. Nós começamos por cortar os balões, como lá dizia no site, e colocá-los no pote de mel. Acho que foi mais difícil de fazer porque eles não estavam encaixados. Quer dizer, da minha parte foi fácil, da parte de lá já não vou dizer nada, não é coisa. E este vai ter que saber. E o que vai ter que saber. Uau! A felicidade foi imensa neste preciso momento porque finalmente nós tínhamos conseguido. E depois começámos a meter os elásticos. Eles eram um bocadinho maiores, por isso deu mais trabalho, menos a minha parte. Seu alcoveiras, eu não sei como. A música foi outra coisa que não faltou, porque aquilo é literalmente um bombo artificial, digamos assim, foi bem só... Ah, caseiro. Bombo, caseiro. Eu preciso dar coisas boas. Ah! Você tem que aguentar o elástico, olha como tens outro. É, pois. Eu sou desastrada e acontece. Aconteceu. Mas bem, continuando. Continuamos o trabalho. Agora já estávamos quase a dar... Eu, pelo menos, estava a dar a última volta. A Lara já tinha conseguido. E passamos para a parte da cola. A Lara tinha ido buscar agora as parinhas, eu a cola. Eu acho que foi literalmente muito simples fazer este trabalho. Foi só literalmente fazer isto. Também este aqui vai ser o vídeo mais pequeno que vocês vão ver. Entre todos. E pronto. Foi só colar. E aquilo estava a funcionar. Funcionou diretamente. Nós fofocámos. Nós cantámos, como vocês podem ver. É. É, lá está. A parte do pombico. Nós fizemos todos o mesmo dia. Então, estávamos um bocado ali mais desaustas, digamos assim. O meu ficou um bocado de lado e eu não estava a gostar. Tipo, em relação ao da Lara. E, sinceramente, isto aqui fez-me amar muito tanques de guerra. Literalmente. Portanto, depois nós começámos a falar sobre isso. Acho que foi o assunto geral. Porque nós começámos a falar e a ver que as parinhas não estavam iguais. Até eu trocar os coisinhos e a Lara não percebeu nada. E depois é que eu disse. Pois, este aqui é o teu. Este aqui é o meu. Pois. Mas é, foi visto. Pois, este aqui é o meu.